Quebra a queixa Olá, você me amou demais De esquecer eu não sou capaz Quero você sempre aqui Ah, eu só queria saber Onde você se esconder Quero você sempre aqui Bora se jogar! Olha o quebra-queixo na área aí, meu irmão! Hoje me lembrei quando você me deixou Eu mesmo disse a Deus que nunca mais lutou O brilho dos seus olhos uma lágrima apagou Nosso amor não foi tão bom, nosso mar de amor secou Lembro quando você ficou comigo Eu me lembro quando você me beijou E até hoje o teu cheiro não sai de mim Eu te quero enfim Você é minha vida Você me amou demais De esquecer eu não sou capaz Quero você sempre aqui Eu só queria saber Onde você se esconder Quero você sempre aqui Hoje me lembrei quando você me deixou Eu mesmo disse a Deus que nunca mais dou O brilho dos seus olhos uma lágrima apagou Nosso amor não foi tão bom, nosso mar de amor secou Lembro quando você ficou comigo Eu me lembro quando você me deixou Eu me lembro quando você me beijou E até hoje o teu cheiro não sai de mim Eu te quero enfim Você é minha vida Você me amou demais De esquecer eu não sou capaz Quero você sempre aqui Eu só queria saber Onde você se esconder Quero você sempre aqui Quero você sempre aqui Ah, eu só queria saber Onde você se esconder Quero você sempre aqui Oh, 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 oh Tô bem na parada, ninguém consegue entender Chego na balada, todos param pra me ver Tudo dando certo, mas eu tô esperto Não posso botar tudo a perder Sempre tem aquela pessoa especial Que fica na tela, sabe seu potencial Que mexe comigo, isso é um perigo Tô morrendo de vontade de te agarrar Não sei quanto tempo mais vou suportar E pra gente se encontrar ninguém pode saber Já pensei em sei o que devo fazer O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente pode, depois a gente vê O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente pode, depois a gente vê Foge, 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 foge comigo Depois a gente vê Foge, 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 foge Foge comigo, depois a gente vê Tô bem na parada, ninguém consegue entender Chego na balada, todos param pra me ver Tudo dando certo, mas eu tô esperto Não vou suportar tudo a perder Sempre tem aquela pessoa especial Que fica na tela, sabe seu potencial E mexe comigo, isso é um perigo Tô morrendo de vontade de te agarrar Não sei quanto tempo mais vou suportar E pra gente se encontrar ninguém pode saber Já pensei e sei o que devo fazer O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente pode, depois a gente vê O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê Foge, 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 foge Foge comigo, depois a gente vê Foge, 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 foge Foge, foge comigo, depois a gente vê Foge, 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 foge Foge, foge, foge comigo, depois a gente vê Foge comigo, depois eu te deixo em casa